A gente que já está com relacionamento um tanto quanto chamuscado, um tanto quanto meia-boca, aquela vidinha muito monótona e chata, ela dá dicas aqui, dicas boas, viu? E vai direto ao assunto. Não tem lenga-lenga. Eu não vou falar porque eu quero que você gaste o seu dinheiro com o livro dela, porque evidentemente deu muito trabalho para ele escrever. Então, é... é muito importante. Por exemplo, tem uma dica boa para os mamilos masculinos. Opa, vou falar aqui. Por quê? Por quê? Eu não vou falar. O Evandro já viu a lei. Não vou falar. Se quiser, você vai lá e compra o livro. Gelo. Não vou falar. Não adianta. Para as mulheres mamilos masculinos. Eu não sabia disso também. Não é? Mas não vamos falar. Vamos deixar a turma comprar. Chama-se Sem Dicas de Sedução. Por exemplo... É essa aqui, ó. Não, não vai contar, não. Não vai contar, não, Chica. Bom, eu não vou ficar dando dicas de graça. Eu não vou ficar dando dicas de graça para salvar a casamento. Por exemplo, para você dar a segunda é muito fácil. Todo homem acha... É, mas tem... É, mas tem...